Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Barbie, bem vindo da velha feira. Galerinha, já curte, curte muito, então eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. Galerinha, é o seguinte, hoje é o último dia que a gente vai dormir aqui direto na velha house e é o seguinte, estamos desocupando aqui o quarto que amanhã já vai vir o Gorgonoide e a Luísa, que é a namorada dele, maravilhosa, e a gente viajou junto há pouco tempo, acompanhando a dupla ladares, então foi uma viagem muito boa, foi um encontro muito legal e eu tenho certeza que dessa vez vai ser mais legal ainda. E é o seguinte, aí estamos desocupando o quarto, né, a gente vai voltar pra casa e vou arrumar aqui o quarto todo, tô precisando dar um geral, varrer, passar um pano, aí vou trocar toda a roupa de cama, e aqui ó, o guarda-roupa eu já tirei tudo, tirei tudo aqui, as coisas do Vitor que tava aqui e coloquei no closet, por quê? Como a gente sempre vai ir e voltar, ir e voltar, aí a gente vai deixar aqui ó, essa parte do closet sempre fechada e nossas coisas vai permanecer aqui. E quando o convidado chegar, né, ele pode usar o agarroupa, tudo tranquilo, e aqui o banheirinho. Aí eu vou, até coloquei ali ó, um kitzinho, que eu comprei de saio de banho e espuma pro banheiro se eles quiserem usar, coloquei aqui sabonete líquido, sabão, murcha, repulsa ali os higiênicos. Aí aqui questão de higiene, vou deixar, né, vou deixar duas escovas aqui, pasta de dente, as coisas, produtos tudo a pessoa pode usar, né, com sabonete líquido que é tranquilo. Aqui na parte do banho, vou tirar essas toalhas e vou pôr toalhas novas, né, vou arrumar tudo bonitinho. Ali ó, eu ainda vou pôr um outro shampoo e um outro condicionador ali também, com uma opção, mas sem sabonete líquido, sabonete íntimo. Vou pôr ainda sabonete fechado. Tem até listeirinho, gente, gente, tá fácil não, tem até listeirinho pros convidados. E é o seguinte, estamos, né, arrumando tudo aqui, aí eu vou, primeiro tô ajeitando algumas coisas. Tirei as primeiras roupas, coloquei tudo aqui, o closet vai ficar fechado, certo? Tudo bem que um ou outro vai esbilhotar, né, gente? A gente sabe que vai. Mas a intenção é deixar tudo arrumadinho pra ficar as mais confortáveis possíveis aqui. Sentir, né, a casa deles. Inclusive, essa roupa aqui, ó, porque a roupa é surgindo do Vitor, vou levar pra casa, vou lavar, trocar o lixo. Gente, eu vou arrumar e deixar aqui um brinco. Vai ficar lindo, eu tenho certeza. E olha só, depois, assim, a vaga teve uma ideia. Falei assim, eu quero receber os convidados, né, com o conforto possível pra eles voltarem sempre mais. Então, ok, ó, quartinho vai ter acondicionado, vou trocar sempre a roupa de cama, roupa de cama novinha, limpinha, né? Vai chegar também, ai, olha só, que eu já comecei a preparar aqui. Só falta o Vitor tirar ali, né, aquela parte do computador ali que tá trabalhando. Mas ele tirando essa parte do computador, aí eu vou estender tudo aqui, ó, o kit que eu fiz. Óbvio que aqui, ó, tá a minha foto do Vitor, mas eu vou substituir pela foto deles, beleza? Eu vou mandar imprimir já, eu vou trazer aí pra ficar bonitinho. Aí aqui, ó, preparei, né, suplementação, molho, granola, depois vou pôr uma aveia aqui também, frutas, barrinha, né, pão integral, o Guanaflix, que é um cereal, até adoçante estéreo, creme de arroz, suco zero. Aqui, quando eu depois arrumar a cama, vou pôr o kit de toalha em cima da cama, igual o hotel mesmo, sabe, faz? E aqui, ó, coloquei algumas coisas no fricobar, é, refrigerante zero, requeijão, iogurte. Aqui eu vou pôr uns Life Strongs, uns energéticos zeros, que tá vendendo lá na Barata de Suplementos. Esse energético zero tem quatro sabores e o guaranóide ficou viciado e ele é muito gostoso mesmo. Falta, então, aveia, leite desnatado e vou ver se eu ponho mais alguma frutinha. Então é isso, galera. A foto também quando chegar, desinfectar tudo aqui, arrumar tudo e quando tiver tudo pronto eu mostro pra vocês. E acho que eu vou gravar a reação deles também, será? Talvez. Bom, galerinha, já é outro dia, já tô terminando aqui a arrumação do quarto. Falta só algumas coisinhas, já barri, já passei pano, vou mostrar aqui pra vocês como tá bonitinho. Ó, a roupa de cama, que tá meio ruim, lindo, porque tá faltando uma roupa de cama de casal. E eu vou pedir pra comprar, vai trazer aqui um kit de casal completo, né? Sonho, lençol, coberto. Aí eu vou forrar direitinho, né, no lugar desse. Aí, mas eu preciso por a linha aqui, ó, só pra vocês verem, no momento, como que ia ficar. Aí, quando terminar de arrumar, eu mostro pra vocês. Aqui o kit do café de manhã, ó. Ah, moleque. Agora tá completinho. Na verdade, agora só tá faltando a foto, né, que também eu vou trazer junto com a roupa de cama. Mas olha só, ó, vira até barato o suplemento, mas pra cá... Aí... Ó... E o frigobar também tá cheio. Aí vai faltar os Life Strongs, que é os energéticos. Então tá faltando só isso. Tá faltando a foto, a roupa de cama e o energético. É que o banheiro também eu já arrumei tudo. Vai rir, passei pano, lavei o box, usei uma toalhinha nova de chão, toalhinha nova. Deixei aqui a escova e o negócio separado deles. Tirei todos os lixos, tirei aquele saco que tava ali quente, roupa suja. Lavei o vaso. Aumento tudo bonitinho. Aí agora, vou deixar, né, o closet fechado aqui, com as coisas que me duvido. Vou só dar uma organizada ali, que tira as coisas do quarto e põe pra lá. Acabou ficando pelo gostado. Vou dar uma organizada, terminar de arrumar aqui. E mostro pra vocês. Olha, gente, o que o Arthur já trouxe. Já arrumei tudo aqui, ó. Os Life Strongs. Tá faltando. Marcha. Marcha. Fotinho. O que você vai fazer? Marcha. Marcha. Aqui, se eu pegar isso, você não dá o banheiro, você usou o banheiro e nem deu descarte. Nossa, eu não arrumava o descarte. Não deu. Não deu. Não deu, Arthur tá de prova. Eu não gravei, tá? Que banheiro que eu usei? Aqui. Que hora? Agora? Não, não fui eu. Tá doido, eu fui no banheiro de baixo. Vocês tão ficando doido. Ué, e o vaso ainda tava todo sujo. Eu fui no banheiro de baixo agora, lá embaixo na sauna. Eu tava lá agora. Vai lá e cê. Então foi a outra pessoa que usou. Vai assistir o cheiro pra você ver se não fui eu que tava lá agora. Só entra lá que você vai ver. Já tá tudo arrumado, então deixa o couro fechado. E se você for usar o vaso, você... Não, não vou usar esse aqui não, pô. Eu usei lá de baixo, sério. Liga. Aí aqui, ó. Já terminou de arrumar a cama. Aqui, ó. A cama. Tá botosa. Você acha que eles vão gostar? Vou. Só que eu acho que tem que ficar assim. Eu acho que é da terceira ali. Gostou? Ou não? Não. Tem mais um negócio ali. Ficou meio brega, né? E assim? Eu acho que tem que ser junto mesmo. Põe a foto aqui, ó. Aí, ó. Agora foi. Mudou a coisa demais, né? Eu gosto dele juntinho. Aí aqui já tá tudo arrumado. Já trocamos a roupa de cama. Só que essa roupa de cama aqui, ó. Ela fica meio... Pega franga, né? Não é a King. Provavelmente é a encomendada. Só na lateral, mãe. Não, olha aqui. Só na lateral. Aí a gente provavelmente vai ter que comprar uma bem maior depois. Mas deve ser por encomenda. Mas aqui já dá pro... Então, não é. Olha aqui. Nem a coberta dá. É maior que King? É maior que King. Não é possível. Existe maior que King? Existe, ué. Porque senão era pra ficar bonitinha. Não, isso é King, bora. Não é. Não é. Não é. Não comprou Kings. King size casal? Não é. É maior que King. Não é possível. Não é possível. Espero que eles gostem também quando chegar. Eu ganhei o presente da Lua. Eu também ganhei esse bombom aqui, ó. Ah, o bombom vai ficar com você. A gente já tá vendo. Quem vai comer o bombom? Aí já pegou o bombom. Abri aí pra você ver o que ganha. Eu já abri. É pra você ver. É um biquíni. Eu pus aqui dentro. É o biquíni para as drogueiras. E ela fazia Tik Tok com ele. Dancinha. Ó. Então vamos lá pra vocês verem o quarto, né? Vamos lá. Depois você vai amanhã. Eu vou levar essa bolsa. Galera, é o seguinte. A reação vocês vão ver lá no canal do Gorgonoid, beleza? Vamos ver o que vocês vão ver agora. Que chique. Ó o que? Ó o que? Ó o que vocês vão ver.